Alguns bebês apresentam alguns desconfortos gastrointestinais devido à imaturidade do sistema gastrointestinal. Esses sintomas, na maioria das vezes, de cólica, são fisiológicos e tendem a desaparecer ou diminuírem por volta do terceiro mês. Quem vai avaliar para vocês essa cólica do recém-nascido é o pediatra. Mas o que a gente pode fazer para aliviar os sintomas e acalmar o coração da mãe que fica muito angustiada em ver o seu bebê sofrendo? A gente vai transmitir para o bebê o máximo de conforto e segurança. A gente pode deixar ele enroladinho no nosso colo. Na hora da crise, uma compressa morna com ervas naturais pode ajudar muito. O movimento de bicicletinha também vai auxiliar a aliviar o desconforto do bebê, porque na hora do movimento o bebê pode eliminar gases e isso vai trazer um maior conforto. O banho de chuveiro é algo que vai trazer muita calma e segurança para o bebê, porque a gente vai estar recriando o ambiente que ele estava dentro da barriga da mãe. E isso pode, sim, aliviar o desconforto do bebê na hora da crise de cólica. Legenda por Sônia Ruberti